Lá lá no peito, vim lá do gueto, bolsada é good, meu traje é preto Lá lá no peito, vim lá do gueto, bolsada é good, meu traje é preto Tão invejando meu ouro, tô cobiçando minha dona Hoje o pai tá pra frente, quem não entende se espanta Perfumezalando a postura, tô caro com a minha fortuna Fala aí galerinha que curte a nossa websérie Bebos e Vielas Entendeu? Estamos aqui só pra fazer um comunicado pra vocês Estamos agora com uma vaquinha online Pra você que é fã da nossa websérie e quer contribuir de alguma forma, com algum valor Você agora pode contribuir usando o link aqui debaixo da nossa vaquinha online Ou também pelo Pix, lembrando que é qualquer valor gente Qualquer valor estará ajudando muito pra nós comprarmos algum equipamento Fazer algumas melhorias e conseguirmos editar melhor E adiantar o máximo a websérie pra vocês, tá bom? Galera, você também que é fã e também não é fã Compartilhe, dá seu joinha, deixa seu like Vocês vão estar nos ajudando muito E não esqueça de assinar o sininho em todas Pra tudo que a gente postar, vocês terem acesso, tá bom galera? Bebos e Vielas agradece Pra cima! Tenta e coloca a arma no chão porra Tenta, tenta porra Vai, coloca a arma no chão, tenta agora Fica, fica Olha pro seu porra Olha pro seu porra Olha pro seu porra Não vai terminar o cara, tá louco? Quer tomar um tiro? Tá louco? Aqui é o crime, senhor Não, não Não, não Não é, não é Tá maluco? Facilão Isso aí Isso aí Olha o mundo aí Isso aí Olha que beleza Isso aí Isso aí Eu falei que era fácil? Fácil. E aí, seus filhos da puta? Você vai pular ou vai morrer? Não pula! Não pula! Não pula! Vou pular, vou pular! Vou pular, vou pular! Pelo amor de Deus, por favor! Pelo amor de Deus, por favor! Pelo amor de Deus, por favor! Você vai pular aí na bala, porra! Ué, filha! Os caras falaram que ia pular, porra! E daí, porra? Eu sou quem? Vai ficar criando cobra pra mim picar? Porra, se fosse JK teria poupado a vida dos caras, mano! Pelo menos teria que ter mais soldado! É, pra depois ele pular pro nosso lado e depois pular pra lá e dar um golpe em nós, porra! Tu tá maluco? Já é, chef! Tudo sabe! Com certeza, mano! Quem sabe sou eu! Ô, caro! O que é que você falou, irmão? Ô, ô, ô! Pera aí, pera aí, pera aí! Vamos se acalmar, tá? Já deu por hoje, não deu não? E desde quando eu sigo os teus orders, irmão? Desde quando que tá na frente dessa guerra sou eu? Tá querendo o quê? Baixa as tuas asinhas aí! Tá querendo se mostrar? Passarinho sem asa eu não vou não, meu irmão! Rapaz! Isso daí é uma ameaça? Impede como você quiser! Quase vai atacar! Pode subir, tá tudo dominado aqui em cima, mano! Pode subir! Vai! É, é! Tchau, tchau! O que é isso? Obrigado. Cacaco até é sinistro mesmo, hein? Bravo! Até tirotei, mano, na moral. Qual é a chaga? Fala, chefe. Fala comigo. Tu vai dominar o Morro do Império agora, tá ligado? Te deixar na gestão de frente aí, tá ligado? Que isso, chefe? Poxa, deu um papo lá, mano. Minha filha vai nascer no barulho, entendeu, mano? Por que tu não botou perna, mano? A perna tá com nós aí, sempre aí, de raça, tá ligado? Não, não. Qual é a flaca? Ligão? Ligão, mano. Então tu vai ficar nessa visão que desse Morro aqui, tá ligado, mano? Poxa, é isso aí. Poxa, mais cansa de bagulho de porra, mano. Parar a dor de cabeça no bagulho de porra. Não tem esse bagulho de parir, tá ligado, mano? Você não entende? Boa visão, mano. Fala, Bruno. Oi, qual foi? Vai negar não, né, parceiro? Poxa, dá pra mim, não, chefe. O bagulho é isso, mano. Tá em força mesmo. Se realmente não dá pra mim, não. Qual foi, mano? Não tô entendendo, não, mano. Poxa, ao invés de tu botar a resposta do Morro na minha mão, vai ser o meu primeiro Morro. Poxa, seu teu braço direito, mano. Qual foi? Mano, eu quero você comigo, lá no Morro do Alemão, tá ligado, parceiro? Que é meu braço direito, eu quero você lá, administrando comigo. Quem vai assumir isso aqui agora? Qual é, Cleio? Entendo. Vai assumir o bagulho, parceiro? É, dando no meu peito. Já é mesmo? Tá na tua resposta agora, agora é contigo, valeu, mano? Bom, já, então. Vamos acabar de como? Vai lá assumir. Aí, galera. Então o bagulho é o seguinte. Pode avisar pra geral que o Império agora tem um novo rei, tá ligado? A tropa agora é do JK, porra. É. 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 É a tropa. É isso, mano. É isso, mano. É melhor ver se a gente da rapaziada chegar pra ver a forma. É a melhor forma, tá ligado? É isso, porra. É isso. É isso, porra. Parabéns, cara. Lá, lá no peito, vim lá do gueto Bolsada é good, meu traje é preto Lá, lá no peito, vim lá do gueto Bolsada é good, meu traje é preto Tão invejando meu ouro, tô publicando minha dona Hoje o pai tá pra frente, quem não entende isso espada Perfume exalando é postura Graças a Deus você tá vivo Tava tão preocupada com você Não se preocupa não, mãe Correu tudo bem O que houve? Por que você tá com essa cara? Perdeu vários amigos? Venho Senta aqui Então por que você tá com essa cara? Deveria estar feliz Afinal de contas, agora tu é o chefe, né? Hum, já sei Ele não te deu a gestão, né? Não Eu deveria ter apostado com você Eu te disse Verdade Certeza que ele tem medo de você ser um chefe melhor Só tá te usando Ele não confia em você com esse chefe Para de falar besteira, galera Ele tá exagerando tudo Hum Então por que ele não te deu a gestão? Nem você sabe, né? Pede o dinheiro e vamos embora logo Ou essa semana eu estou indo pra São Paulo Pra casa da minha mãe Pede o dinheiro Tá, mas se ele não me der Se ele não te der É porque ele não te quer ver feliz Bem Se ele não te der Eu tenho um plano Plano? Que plano, garota? Você largaria tudo por mim E pelo seu filho? Ainda? Eu conheço uma menina Que conhece um delegado da Polícia Civil Delegado André Ela mora em um morro de uma facção rival a daqui É, cara Tá ficando doida? Que papo é esse, cara? Ela ganhou 50 mil por uma informação Ela só falou O local exato onde os caras guardavam as armas Mas, cara, tu tá ficando louca, cara? Você quer que eu x-9 e o JK? Você sabe muito bem que eu posso morrer por causa disso Não sabe, não? Só se você der mole Não precisa falar o local exato das armas Avisa o dia que o caminhão das drogas vão chegar Ele nunca vai desconfiar de você Você é maluca, cara Nunca que eu vou fazer isso com o JK Ele confia em mim cegamente, cara Exatamente Ele confia em você Pensa bem 50 mil por uma informação Nunca Nunca que eu vou fazer isso com ele Entendeu? Ele com certeza vai me dar algum humor E, ô, Tó Esse papo acabou por aqui, tá? Parece que comiu cocô, cara Tu é maluca? Não, não Vou nem ficar em casa Depois que eu vou fazer isso com o JK Fidel, tá pensando que tu vai pra onde? Tu vai pro inferno. Viu, chefe? Vai fazer uma paixinha? Vai fazer uma paixinha, chefe? Pra caralho. Hein? Saquei pra caralho. O dinheiro tá entrando. Vem reclamar. Vem casar. Vem casar aí. O dinheiro tá entrando, chefe. Bota aí. Vai tomar, hein? O dinheiro tá entrando. Vai tomar, hein? O dinheiro tá fruindo. E aí, valendo quanto? Mil? De início? Não, só cem. Cem? Ah, qual é, Magri? Porra, qual foi? Não, de velhazinho. Mas como mil? Milzinho pra começar, mano. Milzinho pra começar, ó. Tira esse bolinho aqui. Bora, milzinho? Não. Vou casar aqui, hein? Tem chefe, hein? Pô. Quantos de favelas, hein, chefe? Quantos de favelas? Tá vendendo maneiro pra tudo. Ah, mas... Aí, ó. 100zinho pra comer milzinho pra começar. Tá ligado? Milzinho pra começar, vamo. E aí, Dê? Reembolsa, tá ligado? Milzinho pra começar. Para de chorar, Magri. Pô. Você é namorado. Bora, chefe. É bom também te dar um papo também, mano. Oi? Como foi? Do menor do Império lá, mano? É. Daquele menor lá, mano. Daquele... Quem do... Do Cleito? Que eu botei pra administrar lá, mano? Qual foi? É, eu até te mostrei aqui. Tô até gravado no telefone. O amigo mandou pra mim aqui, ó. O que? Pra te mostrar pra te passar o detalhado melhor. Pra não aumentar nem diminuir também, né, mano. Pra... Pra... Pra usar ninguém, não, mano. Caraca, até não lazei até, pô. Não, mano. A gente tem que passar a visão aí, ó. Aí, vai reclamação, né, gestão do cara. Como foi? Jugar nada, hein? Aí, o amigo mandou aqui pra mim aqui, ó. Aí, o cara mandou a gestão do cara, ó. Ah, cheirando pra caramba. Somos no dia do PG da rapaziada. Não tá pagando, rapaziada? Tá não, aí. O meu amigo tá lá também comigo lá, ó. Ó, cheirando pra caramba no dia do PG. Dando tiro. Ficando, gastando munição. Dando tiro pro alto, a toa. Tendotersu, oh oh... Tendo tudo para mim. Becio tua nenma. Tendo... Tendo tipo coisa. Tendo. Tendo... Poxa, o bagulho lá não tá legal não, tá ligado? Os horas eu tô botando o Pernalonga lá, né? Vou botar o Pernalonga lá no Morro do Império lá, tá ligado? Nunca, passeio, nunca! O Pernalonga não vai me instar morrinho não, passeio. Nunca vou dar questão de morro no Pernalonga, tá ligado, passeio? Nunca, mas o problema. Nossa, o Pernalonga vai ser fácil, tá ligado? Cara, como? Poxa, tá ligado? Vou dar um giro maneiro pra ele, pra poder sair dessa vida. Ele tá precisando disso, o cara é meu irmão, tá ligado, passeio? Eu quero que ele veja o melhor pra ele e pra família dele, tá ligado? O cara vai ser pai, então o cara consuma, porra, um bagulho de crime, tá ligado, mano? Vou dar um giro corte pra ele, o cara é meu irmãozão, passeio. Quero ver o melhor pra ele e pra família dele. Não vou dar gesto pra ele, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Entendeu? Eu vou ver a melhor forma do Pernalonga, eu vou botar uma perna longa pra puxar um amigo lá, mano. Mas então, cheio, quem vai ficar lá? Então, Maguinho, bagulho é o seguinte, a gente tá pensando em botar a bonita de lindão, eu vou ter que até os livros. Na boa, bagulho é o que eu assumo da parada lá, mano. Bota que a gente tá lá, tá ligado? Primeiro eu marco um tempo lá, vou dar um aluno clito lá pra ele dar uma segurada lá, dar uma maneirada nessa atitude aí, mas organiza melhor aí, eu te boto na gestão lá, futuramente, qual vai ser? Mas já é, chá. Com certeza, se for eu, vou dar o meu melhor, mano. Entendeu? Vou te dar um papo na boa, Maguinho. Leva o fé em você, mano. É, mas tu vai perder esses mil pra mim, cara. Vai, vai, vai. Caraca, roubando o jogo. Não te pena doar, não. 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 Aí, ó. Amor, então, faz o seguinte, pode pegar pra mim o contato do delegado André. É, eu mudei de ideia, tá bom? Tô indo pra casa já. Também te amo. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga. Será que tem como você me passar o número do delegado André, por favor? Tá bom. Tá, anota aí. Nove. Nove e meia. Uhum. Aham. Esse contato é com um amigo meu. Ele tá precisando muito de dinheiro. Olha, ele tem que ter muito cuidado, hein? Porque se os caras souberem, ele tá morto. Eu sei disso. Meu amor é muito inteligente. Ninguém nunca vai saber. Seu amor? Mas não era pra um amigo? Eu não acredito que é seu marido que vai fazer isso. Ai, que burra que eu sou. Tá bom. Realmente vamos fazer isso. Só porque queremos sair daqui. Ai, meu Deus. Você acha mesmo que vai dar certo esse plano? Porque o Pernalongo, ele é o segundo chefe do complexo. Tenho certeza que você vai conseguir convencer ele. Ai, que isso, amiga. Somos mulheres, né? Você sabe muito bem da nossa capacidade. É verdade. Mas, por favor, tenha cuidado, tá bom, amiga? Tá bom, amiga. Pode deixar. Muito obrigada. Desde mulher que aprende, que no escuro há Uma luz no fim do túnel pra iluminar Dar a volta por cima daquele que não quer acreditar Não é moleza, não, a discriminação Mas eu não tô nem aí pra essa oposição Carrego no meu peito a verdadeira história de inspiração Sei que eles vão tentar, sempre vão criticar Mas só aumenta a minha força pra poder lutar Esse é o inverso da esfera Yeah Muitas palavras contadas, sem moral nenhuma pra poder falar É sempre a mesma história, há coisas pra querer apontar Em prisão desrepetida, a mídia forjamos só pra condenar Aqui também tem direito de se expor e se expressar De dia por dia, de dia, de dia, de dia, de dia De dia, de dia, de dia, de dia, de dia De dia, de dia, de dia, de dia, de dia Era mais um pai de família pra casa Querendo levar o seu pão Surpreendido de um jeito e sem esboçar qualquer reação Confundindo seus direitos com os preconceitos sem explicação É... Mas ninguém vai calar a voz que vai gritar Eu sei que um dia esse jogo vai virar Mas ninguém vai calar a voz que vai gritar Eu sei que um dia esse jogo vai virar Tranquilidade e amor pro meu povo Favela no topo Prosperidade e amor pro meu povo Favela no topo Tranquilidade e amor pro meu povo Favela no topo Prosperidade e valor pro meu povo Favela no topo Favela também tem respeito Tem que nos valorizar Sem gana quem pensa que não tem bacana É melhor se acostumar Pra falar mal, muitos caras de pau Informações contrárias Tudo sem moral Nesse cotidiano isso é natural Os pensamentos fracos só querem meu mal Tentando enfraquecer Cês crescendo né É melhor dizer prima Fica de pé Cachando a força Luta contra o amor É a voz que cada dia É mais fota Ele sumiu a fé Estava com isso sem piedade A opressão não me tem cidade É mais um pardado no morro Justiça do povo da comunidade E por trás humanos Vivendo nem engano Do lado oposto Mal colaborando Mais uma família chorando E pro desculpa Do que as histórias É tudo isso Mas ninguém vai calar A voz que vai gritar Eu sei que um dia Esse jogo vai virar Mas ninguém vai calar A voz que vai gritar Eu sei que um dia Esse jogo vai virar Tranquilidade, amor pro meu povo Fabela no topo Prosperidade, valor pro meu povo Fabela no topo Tranquilidade, amor pro meu povo Fabela no topo Prosperidade, valor pro meu povo Fabela no topo Fabela também tem respeito Tem que nos valorizar Se engana quem pensa Que não tem bacana É melhor se acostumar Fabela Fabela no topo Fabela no topo Um, 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 um Favela Favela também tem respeito A CIDADE NO BRASIL O que é isso, cara? Tenho certeza? Caraca, já é, já é, já é, já é. Não, valeu, valeu. Mantenha informado aí, valeu, mano, que é parado. Valeu, valeu, valeu. Caraca, mano, na moral, parceiro. Caraca, mano. Só a gente desce no bagulho, parceiro, na moral, meu irmão. Caraca, mas qual foi, chefe? Passa a visão? Porra, passa a visão? Mano, tem uma notícia muito ruim pra dar pra vocês, parceiro. Papo reto, aí. Acabei de receber a informação do informante agora, parceiro. Vai ter uma mega operação agora pela manhã, mano. De hoje não passa, tá ligado? De hoje não passa, mano. Caraca, chefe, que merda, hein? Mais uma guerra aí, mas estou preparado aí pra botar pro seu lado aí, mano. É isso, é isso. É uma tatirinha. Opa. Obrigado, obrigado, hein. Não, não. Beleza. Mano, o bagulho é o seguinte. Ai, vou passar o rádio que faz geral aqui, tá ligado? Ficar na atividade. Porque agora o bagulho vai ficar doido, assim. Mas tamo aí, chefe, até o fim, mano. O que tiver que ser será, tá ligado não, chefe? É isso, rapaziada, é isso. Oi, rapaziada do complexo do Alemão. Pegadizão, vou atacar na voz. Rapaziada, quero que todos prestem atenção no que eu vou dizer agora. Essa manhã agora vai como? Tá pronto, aconteceu uma mega operação. Acabei de receber essa informação aqui do informante. O bagulho é 100%, tá ligado? Peço que para todos que desintoquem suas munições reservas, peguem seus coletes, suas fadas, balas claves e acessórios. Porque amanhã o inimigo vai invadir nosso quartel, galera. Quero fogo na barricada, a ordem da radeira e as lunetas de geral alinhadas, tá ligado? Porque amanhã o pau vai quebrar, mano. Muito bagulho. Olhem, pedem proteção para o que não se inscreve, tá ligado? Porque talvez nem eu volte para casa amanhã. Minha irmã, amanhã pode ser o último dia para qualquer um de nós. Vamos lutar para que geral viva. Geral se prepara. Quem vai ser bravo. Deus proteja todos. Caraca, chefe, aí. Essas palavras foram pesadas. Magrinho, te dá um papo. Tô sentindo que vou perder vários soldados, mano. Correto. Tamo aí, chefe. É matar ou morrer, ser preso ou aleijado. Mas é o crime, porra. Vamos pra cima deles, caralho. Aí, chefe, deixa eu chamar aí tete a tete até morrer. Então é isso, rapaziada. Agora a volta que já tá tarde. Vamos se preparar para enfrentar o bote, tá ligado? Bora, rapaz. Vai desarrar meu com vocês, amigo. Serginho, tô na munição, pai. Vambora. Vamos lá. Vamos ver o que vai ficar aqui. Bora. 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 Rapaziada, um cabeirão, dois cabeirão. Outro cabeirão, sucul. Três cabeirão, rapazes. Três cabeirão. O cabeirão ficou agora. Ele ficou em Austrália. Tá bom, dois. Três cabeirão. Um cabeirão, um cabeirão, um cabeirão. Um cabeirão, dois cabeirão, dois cabeirão. E aí, mano, você tá comigo aqui, o garzão? Tá ligado, pô. É bala neles. Vocês viram que é aço, pai. É isso, independente do que aconteça, mano. Valeu, estamos juntos. E se eles virem. Vamos mostrar pra eles, que nós não precisamos de ajudar. Vamos fazer estrago. Sim. Ela rebola dentro de voo, que mina maluca querendo revanche. Mesmo perdido te levo pra longe. Quando ela passa, sorriso disfarce, olha e disfarça. Sabe que é gata, não era assim. Hoje tá facinho, de Mercedes-Benz, sorri pra mim. Quero viver bem, com nota de 100. Minha família bem, meus amigos bem. Me senti na lone, com nota de 100. Nesse beat eu vou, voando além. Ela tá de quatro, pedindo vem. Hoje a noite é nossa, vamos viajar. Pra qualquer lugar, só pra distrair. Só pra marolar, só quero gastar. Juro é com você, que eu quero estar. Eu vou muito além, junto com carros de 100. Vou subir no...